Temos o prazer de receber o doutor Adriano Pires, ele que é economista, especialista em infraestrutura, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bom, doutor Adriano? Bem-vindo à RFI. Prazer falar com vocês sempre da RFI. Bom, o nosso assunto é Petrobras e toda essa situação que a gente está assistindo. Eu queria que o senhor começasse analisando essa questão sobre o prisma político da ingerência com a demissão do presidente, a escolha de um novo nome, há rumores aí até de que questões de definição de anúncios publicitários podem ter azedado a relação com o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo toda essa situação? Olha, essa situação que está ocorrendo é uma situação recorrente no Brasil. Em outros governos a gente viu cenas idênticas. Toda vez que aumenta o preço do petróleo, e se isso vem acompanhado de uma depreciação do real, frente ao dólar, para que o preço do mercado interno siga a tendência do mercado internacional, você tem que fazer aumentos muito fortes. E isso acaba provocando crises políticas. Foi assim no Fernando Henrique Cardoso, foi assim no Lula, foi assim na Dilma. A Dilma, então, foi uma coisa pior ainda. Foi assim no Temer, com a greve dos caminhoneiros, e está sendo agora no governo Bolsonaro. Por quê? Porque, no caso agora do governo Bolsonaro, ainda tem um cenário pior. Por quê? Porque nós estamos em pandemia. Então, na pandemia, as pessoas pobres no Brasil, e no mundo também, ficaram mais pobres. Então, você jogar, transferir o preço alto do mercado de petróleo para o consumidor final, em particular a diesel, porque o Brasil praticamente só tem um modal, que é rodoviário, e para quem usa gás de cozinha, é muito complicado. E aí começam essas pressões dos caminhoneiros. E aí o presidente, quer dizer, que é um ser político, começa a querer dar soluções, e normalmente não são as melhores. Então, começa a querer encontrar os culpados. Então, aí você teve a saída do Roberto Castelo Branco, que está em fim de mandato também de dois anos. Ele ia ser reconduzido na reunião de amanhã da Petrobras, mas o mais provável é que não seja reconduzido e seja eleito o general Luna, o indicado pelo presidente do Brasil, do Bolsonaro, já que a União é majoritária. E essas coisas de publicitário que teria chateado o Bolsonaro, isso tudo eu acho que é bobagem. Vem muita fofocalhada também quando acontece essas coisas, entendeu? Eu acho que a razão mesmo principal é essa de que o Bolsonaro tinha que dar uma resposta para os caminhoneiros, entendeu? Para acalmar os caminhoneiros, e aí resolveu que a resposta era você tirar o presidente da Petrobras. Então, acho que essa que é a principal explicação. Agora, vamos torcer para que esse evento, o governo consiga criar uma política pública que resolva esse evento recorrente de que, volto a repetir, de que sempre que aumenta o preço do barril do petróleo, a gente cria uma crise política no Brasil, né? O senhor citou que é recorrente em todos os governos, para conciliar isso, uma Petrobras que tenha independência, mas ao mesmo tempo, por exemplo, que consiga absorver uma parte de toda a volatilidade externa. Eu não sei, eu entendo que uma empresa, às vezes, ela tem que absorver uma parte do ônus. Mas daria para conciliar essa administração que não prejudique a empresa, mas que também não detone essa situação toda? Olha, eu acho que dá, né? Eu acho que você tem que realmente achar uma solução para esse conflito que existe entre o acionista da Petrobras e o mercado financeiro e o fato do Brasil ser um país pobre que não pode, toda hora, estar aumentando o preço do diesel e do gás de cozinha e mesmo da gasolina, né? Então, eu acho que a solução que a gente tem colocado aí é a criação de um fundo de estabilização de preço, né? Onde você, o governo, estabilize o preço no patamar que ele achar necessário. Por exemplo, a partir de 60 doses o barril, a partir de 50 doses o barril, eu não quero que vá para o consumidor. E aí ele pega esse dinheiro e joga o dinheiro, ressarça a Petrobras e os importadores da diferença entre o preço do mercado internacional e o preço que vai ser colocado no mercado interno. Eu acho que a gente está vivendo... No passado, já se pensou muito isso no governo do presidente Fernando Henrique, no governo do presidente Temer, mas sempre você teve uma questão, ah, mas vai tirar o dinheiro de onde para o fundo? Ah, do tesouro não dá que o Brasil tenha uma crise fiscal gigante. Vai tirar o dinheiro de impostos? Ah, mas imposto também a receita do governo. Então, eu acho que agora a gente poderia ter uma solução. O Royalty, porque o Brasil, cada dia que passa, é um grande produtor de óleo e gás. E o Royalty funciona exatamente, ele cresce a arrecadação de Royalty quando o preço do barril está alto e quando o câmbio está depreciado. Então, você poderia pegar uma receita extra do Royalty. O que eu chamo de receita extra? Todo ano, o governo faz o orçamento dele e ele estipula determinadas premissas para o orçamento. E uma das receitas do orçamento são os royalties às participações especiais. E a premissa que ele faz? Eu vou imaginar qual vai ser o preço do barril esse ano, qual vai ser o câmbio, qual vai ser a produção. Então, a ideia que eu tenho é a seguinte, é que se entre o que o governo previu e o mundo real, se o mundo real tiver uma receita extra, ou seja, o preço, o governo imaginou que o preço, olha, ser 40 dólares na média, aí vira 60, na realidade. Então, você criou uma receita extra. Essa receita extra, ela fosse colocada nesse fundo, nesse fundo de estabilização de preço. Para o gás de cozinha, eu acho que a gente tem que ter uma política mais social, entendeu? A gente devia copiar o setor elétrico, o setor elétrico brasileiro, você tem a tarifa social, que é onde 8 milhões de famílias brasileiras estão cadastradas, basicamente aquelas do Bolsa Família. Então, elas pagam a tarifa de energia elétrica menor do que eu e você pagamos. E a gente acaba, na nossa conta, pagando a diferença através de um encargo. Então, é uma distribuição de renda, que eu acho muito justa. Poderíamos fazer a mesma coisa no botijão de gás. transferir uma renda, inscrever essas 8 milhões de famílias que estão na tarifa social também no botijão. Elas pagariam preço menor pelo botijão e a gente pagaria um preço maior. Agora, o importante é que a gente escuta soluções estruturais. Porque não dá mais para toda hora que aumenta o preço do petróleo, a gente ter uma crise política como essa. A ação da Petrobras cai 20%, o presidente da Petrobras sai. Aí acusam o presidente da República de intervenção. Essa confusão toda não pode ficar... Ela se repete sempre. A gente tem que parar de repetir. E eu acho que a lição número um é o seguinte. O presidente da Petrobras, seja ele quem for, tem que tomar conta da Petrobras, do investidor da Petrobras. E o presidente da República, o governo brasileiro, tem que tomar conta do brasileiro. Então, deixa a Petrobras cobrando o preço do mercado internacional e o governo brasileiro cria políticas públicas para que os brasileiros, principalmente aqueles de menor renda, não sejam punidos com elevações repentinas do preço barril no mercado internacional, como a gente está vendo agora. O preço já estava subindo. Subiu mais ainda por causa do frio no Unisfério Norte, em particular lá no Texas, que é o estado, nos Estados Unidos, responsável por 40% da produção de petróleo. Então, o preço foi 65 dólares. Então, é isso que a gente está vivendo. Eu acho que a poeira vai baixar, como sempre baixa. Daqui a pouco as coisas vão se arrumando. Daqui a pouco também o preço do petróleo volta a cair um pouco, que o petróleo é volátil para cima e volátil para baixo. Mas, se cair um pouco, as pessoas esquecem dos problemas que aconteceram. Aí eu sempre brinco, nos encontramos na próxima crise. É verdade. Agora, esse fundo que o senhor sugere com o dinheiro do Roth, seria uma forma, inclusive, do mercado, de quem ganha com isso absorver uma parte dessa volatilidade? Eu acho que o fundo tenta acabar com o conflito entre a acionista da Petrobras e o consumidor que não aguenta pagar combustível tão caro. Então, eu pego o dinheiro do fundo e dou o dinheiro para a Petrobras para cobrir a diferença entre o mercado internacional e o que ela está me vendendo. A empresa absorveu uma parte, o senhor acha que seria em gerência? Eu digo porque uma outra empresa que tem a concorrente, tem uma área que ela absorve, não é? Mas ela absorve. A Petrobras, por exemplo, mas o problema é quanto tempo ela pode absorver, entendeu? É, não dá para... A gente viu o que aconteceu no governo Dilma que... O governo Dilma deu um braço de 40 bilhões de dólares, entendeu? Então, por exemplo, o que acontece agora? Quando foi? Semana passada, me lembro o dia, acho que foi segunda... Não, foi quinta-feira, depois do carnaval. A Petrobras anunciou um aumento de 10% na gasolina e 15% no diesel. Por quê? Porque já estava muito defasado, entendeu? Já estava dando prejuízo para a empresa, entendeu? Então, ela teve que anunciar. E aí a população não aguenta, entendeu? Você pegar hoje um casal de brasileiros de classe média ou média para baixo que mora em um apartamento de 60, 80 metros quadrados, o cara paga R$ 700 de conta de luz, o sujeito paga R$ 300, R$ 400 para encher um tanque do carro, paga R$ 100 pelo botijão de gás. É um salário mínimo, entendeu? Não tem condição social, entendeu? Então, a gente tem que entender esse negócio, entendeu? Que não dá para repassar isso como a gente repassa outros preços, entendeu? Agora, como é que é para a gente... Nos outros lugares do mundo? Não sei, na Noruega, nos Estados Unidos... Veja bem, nos Estados Unidos, na Noruega, você não precisa de fundo, porque a população tem uma renda per capita muito alta, na própria Europa. Agora, em países, por exemplo, na Colômbia, no Peru, no Chile, na Indonésia, em Vietnã, em Sri Lanka, tem fundo de estabilização. Ou seja, seria replicar aqui algo que já acontece lá fora. Eu licitei a Noruega, porque tem gente que fala que lá a interferência é maior do que aqui. Eu não sei se é verdade, mas vir e mexe a gente ouve. Não, lá em Noruega a pessoa fala porque a carga de imposto é muito alta, mas nesse sentido. Mas acho que o país, o petróleo, é uma mercadoria que tem muita volatilidade, tanto para baixo quanto para cima. Então, países que têm problema de renda per capita baixa, tem que ter cuidado, porque quando a volatilidade é muito alta, você imagina que amanhã jogam uma bomba em cima da Arábia Saudita, e o petróleo vai a 150 dólares. Como é que você vai botar isso no preço no Brasil? Aí você não bota no preço. Aí vai mandar a Petrobras pagar a conta? Também não é justo, porque a Petrobras é um preço de capital aberto e você não pode onerar o acionista. Então, nós temos que encontrar uma política pública para usar nesses momentos. Doutor Adriano, para a população em geral, a Petrobras é positiva em que sentido? O brasileiro comum ganha alguma coisa tendo uma estatal como essa? Muito se falava do superávit, que o investimento da Petrobras entrava na conta. Hoje eu já vejo gente falar que não ganha nada, mas se tiver prejuízo, é o contribuinte que vai pagar. Eu queria ir para chegar à conclusão. O senhor acha que compensa ter uma empresa desse porte com um mandatário estatal? Olha, eu não gosto nunca de monopólio. Eu acho que o monopólio, tanto o público quanto o privado, é a pior coisa que pode existir para o consumidor. O consumidor, para se proteger, tem que lutar para os mercados terem concorrência. Então, o monopólio é sempre ruim. E o monopólio da Petrobras não é diferente. Eu acho que o monopólio da Petrobras, na minha opinião, fez mais mal ao Brasil do que bem. Inclusive, esse slogan, que o petróleo é nosso, que foi criado lá na década de 50, quando ele foi criado, é um slogan que está muito na memória, no imaginário do brasileiro. Tanto que o brasileiro acha assim, poxa, se o petróleo é nosso, por que eu vou pagar gasolina na cara? E aí tem muito político oportunista, epopulista, que fica dizendo, não, aí nós estamos defendendo o modelo da Venezuela, que deu no que deu. Entendeu? Quebraram a PDV, quebraram o país com essas coisas. Então, eu acho que é ruim. Eu acho que se a gente tivesse já há algum tempo vendido refinarias, criado um mercado no Brasil mais concorrencial, em toda a cadeia do petróleo e do gás, eu acho que essa que seria a melhor solução. Seria a solução melhor para todo mundo, para o país, para o consumidor, enfim, para todos. É porque o consumidor tem essa sensação de que, para ele, a vida dele em pouca coisa melhora, ou nada, ou se não piora, de ter uma empresa desse porte estatal. Nenhum governo acertou? O senhor teria algum governo recente que teria aceitado um pouco mais na calibragem disso? Ou todos erraram na dosagem política? Eu acho que todos erraram. Uns mais, outros menos. Fernando Henrique errou menos, o Lula errou mais ou menos, a Dilma errou muito, o Temer errou também para mais do que para menos quando ele aceitou a greve dos caminhoneiros mexendo no preço do diesel. E, por incrível que pareça, até esse momento que o Bolsonaro mandou trocar o presidente da Petrobras, o governo do Bolsonaro foi o que menos interviu na Petrobras nos últimos anos. O governo do Bolsonaro, desde que ele assumiu, ele deu uma autonomia bastante grande para a Petrobras fixar os preços, para a Petrobras vender seus ativos no plano de desinvestimento da empresa. Agora ele teve a recaída, porque aquele negócio chega o preço muito alto do petróleo. Agora, eu acho que a troca de presidente da Petrobras está tendo todo esse barulho com a ação caindo muito, o mercado dizendo que o Bolsonaro interviu na empresa. Eu acho que, por enquanto, o Bolsonaro não interviu na empresa. Trocar o presidente da Petrobras, na minha opinião, não é intervenção. Até porque o mandato dele terminava agora, esse mês de março, e é muito normal o acionista majoritário, seja de uma empresa pública ou privada, trocar o presidente. Não tem problema nenhum. O problema foi a forma como ele fez a troca. Essa que é a questão. E outra vez, e o presidente novo vai assumir, e vamos ver, se o presidente novo assumir e continuar tendo liberdade para fixar o preço do mercado internacional, tendo liberdade para continuar o programa de desinvestimento, o Bolsonaro continua não intervindo. Porque, volto a dizer, a troca de presidente, para mim, não é intervenção. O mercado olhou para uma intervenção porque o Bolsonaro ficou falando que o aumento do preço foi abusivo do que a Petrobras fez. Ah, que o presidente da Petrobras não podia falar que não tem nada a ver com os caminhoneiros. Então, e também essas mensagens cifradas que ele dá são muito ruins porque cria muita incerteza no mercado. Então, semana passada, ele falou assim, olha, vai mudar a coisa na Petrobras. Aí não disse o quê? Aí todo mundo fica especulando. agora ele falou esse fim de semana que vai botar o dedo no setor elétrico. O que é dedo no setor elétrico? Aí o mercado começa a especular, entendeu? E aí especula na incerteza e aí joga para baixo a ação das empresas. E aí cai duas vezes, né? Cai duas vezes. Isso, cai antes e cai depois. Entendeu? Então, o senhor que é especialista em infraestrutura, alguma, que ganho que um país poderia ter tendo uma empresa forte num setor como esse? Vamos imaginar que não se privatize ou ao menos que o senhor defendeu, não poderia ser monopólio, né? Mas vamos supor que continue assim por alguns anos. Como que se tirar um ganho para a população, já que a gasolina não vai ficar barata, é de uma empresa como essa? Como é que o senhor imagina? Falava-se muito do fundo da educação, né? E tudo mais. Acho que o grande benefício que a população brasileira pode ter com a Petrobras e com outras petroleiras é o fato da gente, cada dia que passa, como eu te falei, nos tornarmos um grande produtor de óleo, né? E gás. Então, isso está gerando uma receita de rótis e participações especiais muito grande. Então, esse dinheiro, por exemplo, já tem aí lei dizendo que é um pedaço que tem que ser aplicado no fundo social, né? Para a educação. E acho que um pedacinho também, como eu te falei dessa receita extra, podia ser aplicado também para que a gente não pagasse uma gasolina e um diesel tão caro, entendeu? Então, acho que é essa maneira agora. O monopólio da Petrobras já foi maior. No governo do presidente Temer e agora no governo do presidente Bolsonaro se vendeu já muita coisa, né? Muitos ativos da Petrobras. agora mesmo a gente está num processo de venda de refinarias, né? Então, a coisa está andando, está andando, acho que na direção correta, né? O problema todo é assim, quando vem esses eventos que veio ocorrendo desde sexta-feira para cá, isso é muito ruim, entendeu? Porque atrasa o processo, cria insegurança jurídica, cria incerteza regulatória, assusta o investidor, entendeu? Então, são coisas que deveriam ser evitadas. Bom, eu queria para a gente falar que a gente falasse um pouquinho da questão dos caminhoneiros, porque, querendo ou não, tem um país inteiro que depende. Como é equacionar? O senhor é a favor dessa tabela do frete, não é? Dá para se criar um gatilho ou esse fundo que o senhor propõe? Ele ajudaria nisso também? Como é equacionar a situação deles que arrebate e pega o país todo? Eu acho que caminhoneiro tem duas coisas. A questão do preço do diesel, o diesel faz parte de uma cesta de custos que eles têm. Tem custo para a manutenção do caminhão, tem custo para o pedágio. Então, acho que o fundo ajudaria a dar mais previsibilidade do preço do diesel para eles. Agora, tem que se tomar outras atitudes. A gente, no Brasil, hoje tem uma frota muito velha de caminhões. Lá no governo do presidente Lula, você incentivou a compra de caminhões com crédito subsidiado do BNDES. E de lá para cá, a economia brasileira não cresce. Há 10 anos que essa economia cresce abaixo de 1%. Então, você tem muito caminhão para pouca carga. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente teria que ter um programa de recompra de caminhão velho, de tirar da estrada caminhão velho. Caminhão velho, manutenção é cara, gasta muito diesel, é mais poluente, é mais perigoso. aí tirar, por exemplo, 10% e os caminhoneiros que se propusessem a vender esses caminhões, eles ganhariam lá o dinheiro da venda do caminhão e eu também poderia se criar uma espécie, uma bolsa caminhoneiro para durante dois anos esse pessoal ser requalificado em escolas de Senai, Senac. Então, acho que isso era uma coisa que tem que ser feita. também acho que precisa melhorar a qualidade das estradas brasileiras, que são muito ruins. Então, a gente tem que aumentar esse programa de concessão de estradas. E também temos que investir em outros modais. O Brasil tem que investir em ferrovia, em dutos, em portos, em aeroportos. A gente é muito dependente do caminhão, da estrada. Então, acho que o pacote com o caminhoneiro é muito mais abrangente. Ele não fica só na questão do preço do diesel. O senhor gostou do nome anunciado pelo presidente que deve substituir Castelo Branco? Eu, bem, eu acho que é uma pessoa, é um general que tem muita experiência. Pelo que eu vejo, muita gente fala bem dele, inclusive o próprio presidente Temer declarou que ele foi ministro da defesa dele e que o mercado ia se surpreender com ele positivamente na Petrobras. Tem também aí uma coisa que preocupa o mercado, que é o fato de ele ser militar. Tem outra acusação em cima do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro estaria cada dia mais militarizando o governo. então isso também não é bom. Mas eu não posso te falar nada dele que eu não conheço. Então eu acho que a gente tem que esperar e torcer para que ele seja um bom presidente para a empresa e que ele se preocupe com a empresa e não com os brasileiros. Quem tem que se preocupar com os brasileiros é o presidente Bolsonaro. e não com os brasileiros 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 A CIDADE NO BRASIL